Senhoras e senhores vereadores, público que estão nos acompanhando em suas residências, eu venho aqui em nome dos moradores da grande Vila Xavier, que aliás é um grande distrito da Vila Xavier, destacar aqui e agradecer a Secretaria de Obras, na pessoa da secretária e a engenheira Ana Padilha, que, diga-se de passagem, está prestando um grande trabalho, tem ajudado bastante a nossa cidade, está ajudando bastante o Executivo a sanar os problemas aí em sua área de atuação, que é a área de serviços, a área de Secretaria de Obras. Vazfilho, grande Avenida Vazfilho, uma avenida muito movimentada, uma avenida comercial e também a Alameda Paulista, que é uma outra grande avenida da nossa região, lá da grande Vila Xavier. Ambas, no dia de ontem e no dia de hoje, estão sendo assistidas lá pela Secretaria de Obras. Está sendo feito tampa-buraco, algumas placas que estavam caídas também estão sendo reerguidas, estão sendo recolocadas e eu tive a oportunidade de acompanhar parte desse trabalho. Então, a gente vem aqui em nome dos moradores da grande Vila Xavier. Essas duas vias que eu citei são vias de muito movimento, movimentação de automóveis, movimentação de ônibus, movimentação de motocicletas e também movimentação de ciclistas com bicicletas. E qualquer buraco acaba oferecendo um risco muito grande para esses condutores aí. Às vezes, um condutor de um automóvel, ao desviar de um buraco, Gerson, acaba colidindo com uma motocicleta, acaba colidindo com uma bicicleta, acaba colidindo com outro veículo, até porque o dano causado nunca se sabe o que vai acontecer quando você passa por um buraco. Então, está sendo muito bem-vindo esses serviços aí. E a gente também não pode vir aqui só para fazer reclamações, registrar pontos negativos. A partir do momento que a gente vê, e logo após essas chuvas, vários buracos foram abertos, isso por várias regiões e por várias vias da nossa cidade, as vias de maior movimento estão recebendo uma atenção especial nesse primeiro momento. E a Vasfilho e a Alameda Paulista estavam realmente precisando. Não eram muitos os buracos, mas o que lá estavam, prejudicavam e poderia oferecer risco aí aos usuários. Então, quero mais uma vez enfatizar o bom trabalho que está sendo emprestado, que está sendo prestado pela engenheira Ana Padilha, frente à Secretaria de Obras. Muito obrigado e é só hoje. Nós vamos ficando aqui em QAP e QRV. QAP e QRV